e olha aí meus queridos finalizando mais uma mais um dia de energia solar estão aqui para vocês hoje não foi um dia de uma boa geração porém deu para gente fazer muita coisa live vocês estavam na live aí comigo no canal do lei informática tá aqui 12.1 veja a diferença de um voltímetro para um com precisão que é o nosso multímetro digital certo 12.1 dá para usar alguma coisa leandro dá quase 12.2 400 amperes dá para usar umas coisinhas ventilador dá para dormir de 50 motos entendeu televisão 32 dá para assistir até de manhã horário que eu tô filmando 12 horas e 31 minutos certo vou até mostrar para vocês que realmente esse aqui não é não é o celular não é o relógio alterado esse relógio mais bem de quatro se vocês quiserem aí o desafio vocês alterar esse relógio vamos fazer aqui ligar na tv daqui de 32 galera bagunça aqui eu sento aqui bota o ventilador do meu lado a gente faz a live fiz a live aqui no playstation 2 já fiz um vídeo com vocês consertando esse playstation 2 aqui certo e aqui é o meu playstation 2 que a gente faz a live tem um dvd aqui de reserva o pl aqui já gravado e configurado certo se vocês quiser eu deixei isso aí do pl para vocês tá vou pegar aqui o controle galera da tv certo olha essa televisão também é ligada na energia solar essa lâmpada aqui dorme ligada na energia solar essas coisas não consome muito galera certo então vamos vamos ligar aqui a nossa philips uma da televisão top nunca foi aberta também é que eu recomendo para caramba para você essa televisão aqui muito boa entendeu vamos ligar aqui o nosso cinebox ainda tá com pendrive aqui nele ó vamos ver se ele vai abrir certo e aqui galera o vídeo ele desculpa bagunça aqui a gente que mexe com isso ó o ar de bagunça tudo bagunçado aí certo beleza horário aqui no meu relógio 0 horas e 33 no cinebox também pela antena 12 e 33 né mostrando aqui agora os canais para vocês deixa eu ver aqui no momento tá off o iks aqui e esse aqui agora tá off realmente ficou off aqui a voltou agora agora voltou carregou demorou mas carregou 214 canais galera certo mesmo assim lembrando tudo aqui energia solar tá galera deixa eu ver aqui tô procurando um canal que ele mostra o horário ao band news também né band news ponto vamos ver se vai liberar aí o band news tá aí trabalhando vamos ver se vai liberar a imagem é um dos canais que eu mais gosto galera para mim ó dando falha de conexão e sd viu galera é um dos aparelhos que é um dos canais que eu curto muito de notícia entendeu aí ó deu delay agora né dele progresso ali e tá aí ó horário 0 horas e 34 minutos é certo e meus meu relógio que eu desafio vocês a programar ele 0 horas e 34 ver que sincronia 0 e 34 0 e 34 para vocês ver que o horário que eu não filme para vocês aí tal hora eu tô fazendo vídeo galera eu não preciso inventar não da próxima vez toda vez que fazer vídeo para vocês vou mostrar um horário de uma televisão ligada para vocês ver que eu não preciso inventar nem mentir para vocês não beleza então esse horário que eu tô mostrando para vocês aqui para mostrar que esse horário foi o encerramento que a gente já desligou os equipamentos da energia solar certo mostrando para vocês a voltagem né essa lâmpada aqui a gente sempre deixa ligada galera mostrando para vocês aqui a voltagem que ficou 11.9 nesse voltímetro de carro tá galera que é o itac se não me engano é a itac beleza se vocês não souberem ligar ele eu ensino a vocês como é que liga tá como é que faz a ligação dele porque mesmo se você botar os 12 volts volts ele não aciona ele precisa de um pulso que vem do som de 12 volts para fazer ele acionar então é só ligar aqui no perdo é pm legal o nomezinho que tem aqui só ligar pronto ele já mostra a voltagem lembrando que esse aqui não tá dando 100% a voltagem ele dá uma margem 11.9 entendeu e voltando aqui desliguei né desliguei a tv e aqui 12.1 galera nesse horário que agora eu posso mostrar para vocês aqui que eu não tô cortando o vídeo as 12 horas e 36 minutos inversões da trabalhando né é você vê que hoje não foi um dia muito ensolarado eu não vi a bateria entrar em estágio de flutuação mas ela deu caldo hoje o tempo inteiro tanto na live que a gente fez o que quatro horas de live com computador ligado com monitor ligado videogame ligado na energia solar certo tudo ligado na energia solar a iluminação que você estava vendo do meu rosto não é informática lá certo tudo na energia solar e a televisão de 58 polegadas também ligada na energia solar então finalizando aqui em 12.1 nesse horário beleza então é isso galera mostrando para vocês a cada dia a dia o tempo de consumo como eu falei para vocês nos vídeos vai depender de acordo com clima se tiver muito sol você vai ter muito mais tempo de bateria porque os seus painéis vai gerar a amperagem que a bateria precisa vai receber e assim tudo que você vai precisar de drenar dela de novo ela já vai estar carregada para lhe fornecer beleza lembrando que tudo aquilo que você vai ter drenar da bateria em questão de amperagem você vai ter que repor no outro dia se você consumiu é por três horas por três horas tô dando só um exemplo tá por três horas 10 amperes então você vai ter que trabalhar no seu sistema para que reponha a mesma quantidade de amperagem nos painel fotovoltaico beleza então até o presente momento galera só para registrar para vocês os nossos controladores MPPT que até agora de painel fotovoltaico nesse aqui girou 7.5 quilowatts e esse aqui 25.3 quilowatts tá isso só agora beleza já eu vou até resetar isso aqui galera vou até resetar pra zerar novamente tá porque já mudou o dia mas já tô aqui ao todo com 25.3 quilowatts do mês passado 7.5 quilowatts entendeu galera então mostro para vocês aí mais um dia encerrado 11.9 batendo nas duas baterias mostrando para vocês que esses esses dois estão ligados na bateria em paralelo certo estão ligados na bateria esse aqui com um painel de 120 com outro de 150 série paralelo aqui quatro painel de 150 ligado série série paralelo então são dois em série 2 e 0 para 2 em série paralelo no fio de 16 milímetros de diâmetro beleza galera então mostrando para vocês geração de hoje mais um dia deixando em 11.9 vocês podem ver que no voltímetro no multímetro vai ficar em 12.1.8 praticamente aí galera tá 12.2 né então a gente finalizou aí nesse horário certo que eu não tô cortando o vídeo para fazer nenhuma alteração no relógio é lógico às 0 horas e 39 minutos uma boa geração que a gente teve aí no nosso sistema fotovoltaico beleza galera se amanhã fizer um sozinho a gente faz uma vez mais um vídeo para que vocês vejam o dia a dia aqui no meu canal para que vocês se acostumem e veja os dias que vai ter sol como vai ser a geração e os dias que vai ser de momentos de chuva ou momento nublado então a gente vai registrar os horários que vai dar aquela mesma atenção de 11.9 ou 12.0 certo e dizendo para vocês o encerramento não no outro vídeo anterior vocês podem ver que foi quase duas horas da manhã mais ou menos foi quase três horas não me lembro foi dois e meia por aí que eu registrei para vocês o encerramento certo e dessa vez mostrando para vocês um encerramento que não gerou muito bem hoje e mesmo assim eu consumi mais né galera hoje eu consumi muito mais entendeu principalmente no caso da live à noite que eu fiz durante as 6 horas até as 10h45 né foi 4 horas e alguma coisa beleza então é isso queridos vou ficando por aqui um forte abraço da energia solar galera em vista que vale a pena muito bom tamo junto valeu e aí